Tudo bem, se você quer assim, dou o braço a torcer, posso até me humilhar Se for pra de ganhar, eu aceito perder só pra te segurar Se alguém tem que pagar, eu pago por não dois pra não ter despedida Eu me viro no espreito, pra ficar do seu jeito, eu mudo meu jeito, eu invento o clima Eu vou na sua onda, me faço de bruxo pra te ver possível Fago qualquer mico que eu preciso pra amar você